Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Imagino que vocês estão bem e que vocês já estão aí com seu material prontinho para nossa aula começar. Então vamos lá? Nossa aula hoje vai ser de língua portuguesa. Nossa aula já está começando e ela vai ser aula de língua portuguesa hoje, que vai começar com uma frase, uma frase simples para a gente fazer a nossa reflexão hoje. E essa frase diz o seguinte, o fraco desce o nível, o ignorante se vinga e o sábio ignora. Qual desses três tipos de pessoa? Você costuma ser quando enfrenta algum conflito com alguma pessoa, em alguma situação. Você vai descer o nível, se vinga ou ignora. Você se compara ao fraco, o ignorante ou ao sábio. Fica aí com essa reflexão e caso você esteja se encaixando em algum grupo que você não queria, você vai então pensar tentar mudar a sua atitude de acordo com aquilo que você deseja ser. A nossa aula hoje vai começar com aquelas perguntinhas iniciais e hoje nós estamos fazendo a revisão e eu quero saber se você lembra o que nós estudamos em língua portuguesa no eixo território. Porque nós tivemos o tema gerador território e nós estudamos alguns assuntos que tiveram a ver com isso. Você sempre pode ver as aulas no canal, né? Você pode rever, mas caso você já tenha visto todas as aulas, você hoje vai revisar junto comigo esses assuntos. E nós vamos aprender mais hoje. Para começar, território diz respeito ao espaço geográfico que nos cerca. Dentro disso, nós partimos dos estudos de gêneros textuais frequentes em nosso país e da variação linguística que caracteriza as suas regiões. Então, nós estudamos os gêneros textuais que estão presentes aqui, a variação linguística, dentre outros assuntos da nossa língua portuguesa. Então, nós começamos com a aula Conhecendo o Cordel, que trata dessa literatura que está bem presente no território brasileiro e principalmente aqui no Nordeste, da variação linguística, que é essa transformação que ocorre na língua, na língua portuguesa, no nosso caso. Fizemos a leitura do Cordel, A Chegada de Lampião no Céu. Estudamos os artigos definidos e indefinidos, substantivos, adjetivos, a pontuação, os principais sinais de pontuação e os tipos de frases que eles geram. E também, na Semana da Criança, fizemos a aula Brincando com as Palavras. E, por último, esta temporada de aulas terminou com a aula sobre os textos narrativos, que se chamava Contando uma Boa História. Então, todas essas aulas nós tivemos que estiveram sob o tema território e nós vamos rever cada um desses assuntos na nossa aula hoje. Primeiro, nós falamos sobre a literatura de Cordel, que é uma literatura, um gênero textual muito presente aqui e que foi algo trazido da cultura portuguesa, mas que fez sucesso e que se estabeleceu aqui na cultura nordestina, passou a fazer parte da cultura nordestina. E aqui nós temos um exemplo de Cordel, que eu vou ler para vocês. Minha linguagem é matuta, meu sotaque é arrastado, por muito estou desprezado, mas eu nunca fujo à luta. Tenho a minha conduta, preciso sobreviver, com a seca conviver. Esse é meu nobre destino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Então, esse foi, essa é a literatura de Cordel, esse é um exemplo aqui da literatura de Cordel que nós temos e que é uma literatura poética, como é escrita em poema, porque ele tem aqui os seus versos e traz a sua rima, né? Cada estrofe, nesse caso aqui, tem cinco versos e ele traz as suas rimas. Nós estudamos também a variação linguística, que são os vários modos de se expressar em uma mesma língua. A nossa língua é nossa forma de comunicação básica e por isso sofre influências do contexto, contexto, da cultura, região, da época, das necessidades e experiências do indivíduo ou do grupo que fala. Por isso, falamos em variações linguísticas porque ela pode ser de vários tipos, históricas, geográficas, sociais ou estilísticas. E nós vamos conhecer o que significa cada uma dessas variações, ou seja, no território brasileiro, por exemplo, todos nós falamos a língua portuguesa, mas em cada lugar do nosso território, desse espaço geográfico que nos cerca, existe uma variação linguística, porque cada um vai falar a língua portuguesa, em cada local se fala a língua portuguesa de uma forma diferente. E aí, por isso, nós trouxemos esse assunto de variação linguística que pode acontecer nesses vários tipos. A primeira delas é a histórica, que são as mudanças ocorridas com a língua no passar do tempo. Por exemplo, antigamente, se escrevia farmácia e outras palavras com F, o som F com PH. Mas hoje em dia, se escreve com a letra F. Então, esse som antes era representado com PH. Telefone, se escrevia com PH no meio. E outras palavras que tinham som F, se escrevia dessa forma. Assim como outras palavras também sofreram essa variação histórica. Palavras que passaram a existir, palavras que deixaram a existir, ou que tiveram transformação na sua escrita ou no modo de se falar. As mudanças geográficas são as mudanças ocorridas com a língua de acordo com a região onde ela é falada. Por exemplo, tangerina é o mesmo que mexerica, é a mesma fruta. Mas, dependendo do lugar onde ela é chamada, onde se está, ela é chamada de formas diferentes. Assim como a ipim, macaxeira, pode também ter meninos, se chamar de guri, piá. Dependendo do local, existe essa mudança, essa variação geográfica da nossa língua. As variações sociais acontecem de acordo com os grupos sociais que falam essa língua. É relacionada à faixa etária, à comunidade, ao esporte, etc. Então, por exemplo, uma pessoa mais velha fala de uma forma diferente de uma pessoa que é mais jovem. Uma pessoa de 15 anos, ela fala o português diferente de uma pessoa que tem 70 anos, por exemplo. Mesmo que elas sejam do mesmo local, somente essa diferença aí de faixa etária, de idade, já faz com que elas tenham uma variação aí na língua. Pode possuir, pode acontecer uma variação aí na língua. Assim como de comunidade, uma comunidade menos favorecida, uma comunidade mais favorecida, podem falar o português de formas diferentes. Assim como os jargões, que são palavras típicas de alguns grupos ou gírias, também são variação linguística social. As variações estilísticas é quando acontece uma adaptação de acordo com a situação em que se está falando, sendo usada uma linguagem formal ou informal. E agora vamos pensar, qual é o tipo de variação linguística que está sendo apresentado na charge a seguir? Estilística, geográfica, histórica ou social? Vamos ler a charge, né? A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das fases e responde aqui na titela. E aí o médico ali cheio de dúvidas e vai pegar no dicionário para saber o que é que aquele paciente está tentando dizer. E aí, que tipo de variação linguística pode ser esse? Então aí, a variação é social. Por que a pessoa que não teve acesso a saber qual é o nome das partes do corpo, né? O nome científico das partes do corpo. Eles pertencem a grupos sociais diferentes. O médico pertence a um grupo que sabe daquelas partes por causa da sua profissão. Então, ele teve acesso àquela informação e a pessoa aqui, morador da zona rural, não teve acesso a essas informações. Então aí é uma variação social. Porque os grupos sociais diferentes chamam aquelas mesmas partes do corpo de formas diferentes. Agora, vamos lá. Nós estudamos também sobre os artigos, que são aquelas palavrinhas que vêm antes dos substantivos. E eles podem ser definidos, que são os artigos O, A, OS e AS. Eles tornam o substantivo que os seguem individualizados, trazendo uma informação mais precisa. Seja sobre um objeto, uma pessoa, um lugar, etc. Então, se eu digo assim, uma mulher te chamou no portão. Então, pode ser qualquer mulher. Mas se eu digo isso, a mulher te chamou no portão. Então, com certeza, a pessoa que recebeu esse recado está esperando uma mulher específica. Não vai ficar com dúvida de quem é. Então, esse artigo A fez a diferença aí, porque eu disse, a mulher te chamou no portão. Então, esses artigos trazem essa informação mais precisa. Nós estudamos sobre isso de uma forma mais completa na aula sobre artigos. Você pode ir lá e dar uma conferida. E os indefinidos, um, uma, uns, umas, trazem uma informação mais vaga e o substantivo que o segue pode ser indeterminado. Então, se eu disser assim, ah, um cachorro saiu pela rua. Um cachorro saiu pelo portão. Mas se eu disser, o cachorro saiu pelo portão. Você sabe que eu estou falando do seu cachorro. Não é um cachorro qualquer na rua. Então, é diferente, porque esse artigo é indefinido. Ele traz uma informação mais vaga, né? Quando se fala um cachorro, pode ser qualquer cachorro. Então, é indeterminado. Não tem, não traz a informação específica. E agora nós vamos fazer uma atividade sobre esse assunto, que eu imagino que vocês que já assistiram a aula já estão sabendo. E vamos ver. Leia a tirinha abaixo. Oi, Helga, cadê o Agar? Ele está no trono, no segundo quadrinho. O que o plebeu, como o Agar, está fazendo no trono? E aqui, aparecem alguns artigos nesse quadrinho. Especificamente no segundo, que é o que nós vamos observar. Os artigos que aparecem no segundo quadrinho são, respectivamente, ou seja, na ordem. Então, vamos ver quais são um e o, né? Um, plebeu e o Agar. Então, vamos ver o que eles são, respectivamente. Definido masculino e definido feminino. Definido feminino e indefinido masculino. Indefinido masculino e indefinido e definido masculino. Ou, indefinido masculino e indefinido feminino. Você vai ter 30 segundos aí para analisar. E, ao final, nós vamos corrigir essa questão. Final do tempo. Então, vamos ver? Vamos corrigir? Esses dois artigos são indefinido masculino, que é o um. Ele é indefinido e é masculino. E definido masculino, que é o. O artigo O, o artigo O, ele é definido, né? Porque é o H, está definindo a pessoa. E é masculino também. Bem, agora vamos em frente e falar sobre substantivos. Por quê? O substantivo é uma classe que dá para se estudar durante meses na escola. E a gente já resumiu aqui em uma aula. E isso, nós vamos resumir ainda mais aqui agora nesses minutos que eu vou falar sobre ele. O substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. Os substantivos podem variar de acordo com o seu número, gênero e grau. E eles podem ser classificados de várias formas. Então, todas as coisas têm um nome, não é? E esse nome que é dado a essas coisas, a tudo que existe, esses nomes são os substantivos. É aquilo que caracteriza as substâncias que existem, concretas ou abstratas. Por isso que tem esse nome, substantivo. E eles aí podem ser classificados. Então, dependendo da forma que ele é escrito, que ele foi construído, aquele nome, ele vai ser classificado como simples ou composto. Simples, ele só tem uma palavra. Composto, se ele tiver duas ou três palavras. Primitivo, se ele dá origem a outros. Ou derivado, se ele deriva de outros. Se ele é originado por outros. Concreto, se fala de coisas que são palpáveis, visíveis, que fazem parte do mundo real. Abstrato, se fala de coisas que não são visíveis, não são palpáveis e vivem no campo da imaginação e do pensamento. Comum, se fala de objetos e seres não específicos, de uma mesma espécie. E próprio, se fala de um ser daquela espécie. Assim, ao invés de dizer cachorro, eu digo Rex. Então, aí vai ser o nome próprio. Lembrando que nomes próprios têm que ser escritos com letra maiúscula. Assim como os nomes próprios são nomes de gente, nomes de estados, cidades, países, o nome de um estabelecimento. É um nome específico que se dá para personalizar algo. Pode ser uma empresa, por exemplo. Ou alguém, ou algum animal, algo assim. E por último, o substantivo também pode ser coletivo. Que é quando aquela uma palavra ali, mesmo no singular, ela representa uma quantidade grande. Uma quantidade grande de elementos. Por exemplo, se eu digo assim, um enxame me perseguiu. Eu não estou dizendo que foi apenas uma abelha, mas que foram várias. Então, essa palavra é enxame. Eu não falo enxames. Eu falo no singular, utilizo uma palavra. Mas ela quer dizer que foram várias abelhas. Agora nós temos aqui uma atividade sobre o substantivo. Leia a tirinha abaixo. Eu era assim, pequena, faz o sinal de pequena. E já ouvia dizer que o país estava em crise. Aí ela pensa e diz, agora sou assim, grande. E continua a ouvir dizer que o país está em crise. Agora, observe a palavra país no primeiro quadrinho. É um substantivo. E ele é classificado como? Aqui tem as opções. Eu nem vou ler para você. Você vai ler. Que tipo de substantivo é esse? E em 30 segundos você vai saber se a sua resposta está certa. E aí E aí, coletivo, composto, derivado ou simples? Vamos ver? É um substantivo simples. País não representa uma quantidade, representa um território, um espaço. Então, ele não é composto porque não tem duas palavras e não é derivado porque não vem de outra palavra. Então, ele é um substantivo simples. Essa aí foi fácil, né? Eu acredito que foi fácil para vocês. Agora, vamos falar sobre adjetivo, que é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe uma qualidade, defeito, estado ou uma condição, etc. Então, tudo aquilo que serve para caracterizar o substantivo, presta atenção, viu? Para caracterizar, então, é um adjetivo. Por exemplo, homem, bom, é uma qualidade. Moça, feliz, é um estado, né? Como ela está. Menino, malvado, indica um defeito. Família, rica, indica uma condição, né? Como está aquela família financeiramente. Então, tudo isso são adjetivos, porque mostram características de um ser, de um substantivo. E está sempre relacionado ao substantivo. Então, se o substantivo está no masculino, o adjetivo o acompanha. Então, homem, bom. Mulher, boa. Alguns adjetivos são flexíveis e outros não. Mas, por exemplo, moça, feliz, rapaz, feliz. Já esse não muda. Então, o que vai nos ajudar a saber qual muda e qual não muda é ou o dicionário, se você quiser ficar lá olhando, ou a leitura. Porque, através da leitura, nós vamos memorizando como é que são escritas as palavras. O adjetivo pode aparecer antes ou depois do substantivo. Por exemplo, a gente pode falar linda moça ou moça linda. Mas, o adjetivo, ele sempre aparece junto do substantivo. Se eu disser assim, aquela moça é extremamente linda. Aí já não é um adjetivo. Ele passa a ser outra classe de palavras que a gente estuda mais lá pra frente. Uma outra classe de palavras. O adjetivo, pra ser adjetivo mesmo, ele tem que estar junto do sujeito. Então, se você, ou melhor, junto do substantivo. Se você está em dúvida se uma palavra é ou não adjetivo, observa se ela está junto do substantivo. Porque ele tem que estar ali para caracterizar esse substantivo. Ou, pelo menos, a gente tem que identificar qual é o substantivo ao qual ele está se referindo. Ele tem que estar se referindo a algum substantivo. Agora vamos pensar. Tem um texto aqui. Que nós vamos ver. E nós vamos ler esse texto para poder responder essa atividade. Tromba ou focinho? Na verdade, o tamanduá tem mesmo um focinho bem comprido. O que permite a caça de muitas formigas e cupins. Cerca de 30 mil por dia. Ele localiza formigueiros e cupinzeiros com seu olfato apurado e captura as presas com sua língua grande e pegajosa. Os insetos grudam facilmente e ele os engole sem mastigar, porque é banguela. Então, no trecho, por que é banguela? O adjetivo banguela indica um estado do tamanduá, um modo de ser do tamanduá, uma característica do tamanduá ou uma parte do corpo do tamanduá. Você vai ter um tempinho aí. Se quiser, você pode ler o texto novamente. E ao final da contagem, aí então eu vou corrigir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora o tempo terminou e nós vamos corrigir, não é? Porque banguela é uma característica do tamanduá, não é um estado nem um modo de ser, é uma característica, justamente, olha, o adjetivo serve para dar características. Então, a resposta já está na pergunta, se aqui diz que é um adjetivo banguela, então a resposta já está aqui, ó, característica. Então, não é modo de ser ou estado, tá? É para dizer uma característica. Agora vamos em frente. Nós também tivemos essa aula chamada Brincando com as Palavras, onde você foi convidado a relembrar a infância através de jogos de palavras, que são muito comuns em nossa cultura e são passados de geração em geração. Foram trava-línguas, parlendas, trocadilhos e adivinhas que foram passados nessa aula em comemoração à semana da criança. Os sinais de pontuação, né, você também aprendeu que eles são recursos específicos da escrita, no sentido de reproduzir as pausas e as entonações da oralidade, além de reproduzir nossas emoções, intenções e anseios. Então, os sinais que nós conhecemos foram ponto final, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação e o travessão que indica a fala de algum personagem no texto. Então, cada um desses pontos de, né, sinais de pontuação tem a sua função e se você quiser saber mais, volta lá na aula, porque tem lá bem explicadinho cada um. E nas frases escritas, os sinais de pontuação ajudam a definir o sentido das frases, representando por escrito os diversos recursos existentes na linguagem oral. E aí eles geram os tipos de frases. As frases declarativas, afirmativas, negativas, as frases interrogativas, imperativas e exclamativas. Nós também estudamos os textos narrativos, que geralmente são escritos em prosas, têm o objetivo de contar um fato que irá servir de informação ou aprendizado ou entretenimento. E por esse motivo, existem vários tipos de gêneros textuais narrativos. Cada gênero tem suas características, enquanto ao enredo, quantidade e tipos de personagens, dentre outras características. E os gêneros textuais narrativos são conto, romance, crônica, novela, fábula, lenda, parábola ou anedota. Cada um tem as suas características. Caso você queira saber mais, você procura a aula contando uma boa história. E foi a que falamos sobre textos narrativos. Agora é com você. Hoje você revisou tudo o que foi estudado sobre o tema gerador território. Olha quanta coisa você aprendeu. Meus parabéns. Caso você precise relembrar algum conteúdo mais a fundo, é só buscar as aulas que estão disponíveis no canal da Seduc. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho